Está começando mais um vídeo no canal Bolseiro, fale amigo e entre. E no vídeo de hoje eu mostrarei todos os detalhes de todas as edições de O Hobbit lançadas pela HarperCollins Brasil até agora. Farei também uma comparação entre elas e ainda falarei o preço de cada uma. E já adianto que são 6 edições. É muito comum as editoras lançarem edições diferentes do mesmo livro. Isso acontece por alguns motivos. Por exemplo, para alcançar um público diferente, para celebrar uma data comemorativa, para fazer um lançamento exclusivo por uma loja, para diversificar as edições com acréscimos como ilustrações ou notas, ou às vezes apenas para renovar uma edição que estava antiga. Isso também é muito bom para os leitores porque temos mais opções e podemos comprar a edição que mais gostamos ou que cabe no nosso bolso. Isso torna a obra mais acessível a todos. Isso também acontece com os livros de Tolkien, tanto no Brasil quanto em outros países, inclusive com O Hobbit. A editora anterior lançou algumas edições de O Hobbit, mas nesse vídeo eu mostrarei somente as edições de O Hobbit lançadas pela HarperCollins Brasil, que é a editora oficial atualmente. Até agora, começo de 2022, temos 6 edições diferentes de O Hobbit. Aqui no canal tem alguns vídeos com unboxing e resenhas de algumas dessas edições. Depois confiram para ver mais detalhes. A tradução de todas as edições é a mesma, do Reinaldo José Lopes. E a parte principal de todos os livros, que é a história, é a mesma também. O que vai diferenciar mais essas edições são as características físicas, como acabamento, projeto gráfico, tamanho, peso e etc. Além de alguns acréscimos antes e depois do texto principal, como sinopse, prefácio, notas e ilustrações. Começarei mostrando os detalhes das edições por ordem de lançamento e depois vou compará-las. Vou considerar a primeira edição como a edição principal ou padrão e usá-la como guia para as comparações. Começando pela primeira edição, ela foi lançada em julho de 2019. Essa é a minha favorita. Essa é uma edição de luxo, a capa clássica com a ilustração do próprio Tolkien. E na quarta capa também tem uma ilustração do Tolkien, é a Vila dos Hobbits. Essa edição é capa dura, baixo relevo no nome do Tolkien, nas runas superiores e inferiores. O título está em hot stamp prateado. Temos também um fitilho verde e os mapas estão com os detalhes em vermelho e o fundo envelhecido. Vou ostentar aqui essa dedicatória do tradutor Gil Hobbit, meu amigo Reinaldo José Lopes, que também é um dos mentores do canal. Chegando aqui no sumário, além do texto principal e os índices das ilustrações e gravuras, temos sinopse da primeira edição, prefácio, introdução e no final as notas sobre as inscrições em runas e notas sobre ilustrações da capa. Essa edição contém 14 ilustrações do Tolkien, contando com a de Treva Mata presente no prefácio. Você poderá achar essa edição por R$29,00 na Amazon. E para mais detalhes sobre essa edição, tem unboxing e resenha aqui no canal. Ainda em julho de 2019, foi lançada a edição exclusiva da Nerdstore. Ela é igualzinha à edição capa dura que acabei de mostrar. Praticamente as únicas diferenças são a capa, que é de tecido com ilustração do Tolkien, reestilizada e minimalista, e a cor do fitilho, que ficou vermelho nessa edição. O interior dessa edição é igualzinho à edição padrão capa dura, até a numeração das páginas e as notas sobre as ilustrações da capa, que no caso da Vila dos Hobbits, não está na contracapa dessa edição. Essa edição está esgotada na Nerdstore e foi lançada também acompanhando um kit. Era possível comprar com o kit ou somente o livro que vinha com uma Dusty Jacket, que eu vou mostrar para vocês. Abrindo aqui essa caixa de O Hobbit exclusiva da Nerdstore, vou mostrar aqui essa daqui, a Dusty Jacket, que o livro vem envolvido nela. Ela abraça o livro. E quando a gente abre essa Dusty Jacket, tem um pôster com uma ilustração do Tolkien presente no livro. E do outro lado desse pôster tem algumas informações e curiosidades do Hobbit, com uma timeline, uma linha do tempo aqui do Hobbit. É muito legal. Além disso, essa Dusty Jacket vem com o livro separadamente, mas no kit também temos aqui outro pôster, um pouco menor, pôster de Valfenda, um marcador temático com a ilustração do Tolkien, um ímã de geladeira com a silhueta aqui do Bilbo, né? E um certificado de exclusividade. Em setembro de 2019, foi lançada a edição Broxura, com a ilustração do Tolkien Conversa com Smog na capa. Eu chamo essa edição de O Hobbit Capa Smog. Essa já é um pouco diferente das outras, das anteriores, pois ela foi feita principalmente para alcançar o público infanto-juvenil e estar presente nas prateleiras desse nicho. O interessante desse livro é que os mapas estão nas guardas e nas orelhas. Então você abre aqui a orelha e completa o mapa. E para interagir com o seu público-alvo, foram colocadas essas runas na primeira orelha e as referências das runas para o nosso alfabeto estão na segunda orelha. Então é possível decifrar as runas utilizando essas referências da segunda orelha. Outra diferença em relação à edição padrão capa dura é que nessa edição Capa Smog não tem a sinopse da primeira edição e prefácio e nem as notas sobre as inscrições em runas e a nota sobre as ilustrações da capa. Talvez essas informações não seriam interessantes para o público-alvo. E como não tem prefácio, então também não tem a ilustração de Treva-Mata, pois ela está localizada no prefácio, porém contém as 13 ilustrações de O Hobbit. Só mais dois detalhes em relação às diferenças. É que não tem fitilho e ainda nessa edição e em outra que eu vou mostrar o mapa de Thrór vem antes do mapa das Terras Selváticas. Você pode encontrar essa edição por R$ 23,70 na Amazon. Antes de continuarmos, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser Thrór e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí e clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. Eu também gostaria de te fazer um convite, se você quer conhecer mais sobre o Universo Tolkien, tirar suas dúvidas, fazer parte de um clube de leitura exclusivo com o auxílio de estudiosos de Tolkien e muito mais, torne-se membro do canal e garanta já esses e muitos outros benefícios exclusivos para membros. Só clicar no primeiro link da descrição. Já em março de 2021, em razão do Token Rating Day, o dia de ler Tolkien, foi lançado o box pocket de luxo de O Senhor dos Anéis e O Hobbit, exclusivo do Submarino. Então esse box contém mais uma edição aqui de O Hobbit. Essa edição tem o tamanho e formato pocket, broxura e capa dura emborrachada e apenas com o título e o nome do Tolkien em baixo relevo e o monograma do Tolkien em hot stamp prateado. Uma grande diferença dessa edição é que ela não tem as ilustrações do Tolkien, com apenas uma exceção, a ilustração de Treva Mata, pois nessa edição há o prefácio, mas não tem a sinopse da primeira edição e as notas sobre as inscrições em runas e a nota sobre as ilustrações da capa, até porque ela não tem as runas e nem as ilustrações nas capas. Não tem como comprar essa edição separada, tem que comprar o box inteiro, que custa R$ 139,90 no Submarino. Eu cheguei a comprar por R$ 109,90 no Submarino, então fiquem atentos às promoções. Ainda em 2021 foi lançada uma edição também pocket e broxura, exclusiva das lojas americanas, inicialmente vendida apenas nas lojas físicas e com preço super acessível. Essa é uma edição mais simples de Hobbit e talvez seja a mais barata. Essa edição também tem o tamanho e formato pocket e a capa mole sem orelhas e sem impressão nas guardas. Na capa tem o nome do Tolkien, o título com uma cor diferente no segundo O, para fazer referência a um anel, e no centro tem a silhueta de um Hobbit com runas em círculo. Até agora, todas as edições tiveram os mapas com os detalhes e letras em vermelho e fundo envelhecido. Já nessa edição, os mapas estão em preto e branco e no mesmo papel do miolo. Essa edição só tem a introdução e os capítulos da história e não contém nenhuma ilustração do Tolkien. Ela está a R$ 19,90 nas lojas americanas e agora é possível comprar no site deles. Também é possível você deixar o seu like, por isso o Gandalf do like está aparecendo aqui, então deixa um joinha aí para o Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior. E por fim, em julho de 2021, foi lançada a edição de O Hobbit Anotado. Essa é bem diferente, pois contém o texto integral do Hobbit, somado às anotações de Douglas A. Anderson e muito mais. Eu fiz um unboxing dessa edição no canal, mostrando mais detalhes, depois confiram. Como eu falo no unboxing, O Hobbit Anotado, além das anotações de Douglas Anderson, encontramos mais ilustrações do Tolkien, além de ilustrações de diversos artistas. Também temos poemas inéditos, curiosidades e detalhes das revisões feitas por Tolkien na primeira versão do texto publicado. Douglas Anderson fez um levantamento de tudo o que se pode saber sobre O Hobbit. Cada detalhe, curiosidade, evolução da criação da obra, as críticas da época e muito mais. Tudo isso acompanhando a aventura de O Hobbit. Vamos dar uma olhada nessa edição. É capa dura e contém a ilustração do Tolkien conversa com o Smog em verniz, porém adaptada para essa edição. Também contém algumas ilustrações do Tolkien no fundo, treva mata e as montanhas acima, com o sol e a lua representando o dia de Durin. Tem um fitilho dourado. Nas guardas encontramos essa seleção alaranjada de algumas ilustrações do Tolkien. Em seguida, temos um retrato do Tolkien, mais ou menos na época do lançamento de O Hobbit. Não temos no sumário as gravuras, ilustrações, nem a sinopse da primeira edição, nem prefácio. Mas, diferentemente das outras edições, aqui encontramos agradecimentos e prefácio à segunda edição de O Hobbit anotado. A distribuição das ilustrações do Tolkien é diferente da edição padrão capa dura, até porque esse livro contém muito mais ilustrações e rascunhos do Tolkien e outros artistas também. A estrutura e diagramação do livro é completamente diferente dos outros, devido às anotações de Douglas Anderson e ilustrações gerais. Os mapas aparecem no meio dos textos, conforme as anotações fazem referência a eles. O texto de O Hobbit fica no centro, mas é o mesmo texto das outras edições. Eu recomendo essa edição para quem quer conhecer mais do desenvolvimento de O Hobbit, conhecer as suas incontáveis curiosidades e estudar também. Podemos encontrar O Hobbit anotado por R$ 59,90 na Amazon. Os links desses livros na Amazon estão na descrição. Infelizmente, não temos mais edições na loja do bolseiro. Pode ser que um dia volte ao estoque, mas por enquanto você ajudará muito o canal se você comprar com o meu link da Amazon, sem custo adicional. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar um gostei e ativar o sininho das notificações. Isso também me ajuda muito. Se você quiser ser um patrocinador do canal, você pode comprar na loja do bolseiro ou no meu link da Amazon. Você também ajudará o canal se você se tornar um membro. Então, ajude o canal a salvar o condado das mãos de Saruman. Curta a página no Facebook e siga o bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E lá você também encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri